Olha, eu vou te mostrar agora um projeto lá de Montes Claros que oferece atendimento de saúde a preços bem acessíveis. É a Clínica Solidária, que tem mais de 30 especialidades médicas. As consultas têm um valor simbólico de R$ 10. A iniciativa partiu de um pequeno grupo de fiéis de uma igreja do município. Hoje já são mais de 400 voluntários entre profissionais da área da saúde e pessoas que cuidam da parte administrativa. Quem traz para a gente toda essa notícia aí bacana, para servir de exemplo para muitas outras cidades, é a nossa repórter Alana Freitas. Balança! A Valdenice levantou cedo para tentar marcar uma consulta com o ortopedista. Eu vim para o médico ortopedista, para ver se eu consigo uma cirurgia aqui no braço. O ombro está dando muito trabalho, doendo muito? Dói, ele dói muito. Eu sinto muita dor, não consigo nem trabalhar. Mas a clínica que a dona de casa procurou não é particular e também não atende pelo SUS. É uma clínica voluntária. Que tem muitas vantagens, né? Tem muitas coisas que são mais fáceis, né? Mais barato, né? As consultas. É por isso que eu vim. A senhora estava atendendo pelo SUS e estava difícil? Está difícil. Pelo SUS é difícil conseguir. Demora demais, né? As consultas, exames. Depende do exame, sai mais de um ano. Assim como a Valdenice, muita gente tem buscado ajuda no local para conseguir consultas com especialistas. Tem 8 mil pessoas, né? Espera, né? Para conseguir uma consulta de vista, né? E, às vezes, particular. Fica muito difícil para a gente. O dinheiro não dá, né? Para a gente ganhar, né? Para poder pagar uma consulta, né? Então, eu vim aqui porque aqui as coisas são muito mais fáceis, né? Médio muito bom, ótimo. Não tem nada a queixar. Eles atendem aqui muito bem a gente. A gerente daqui não sabe onde põe a gente. Chega aqui. Se precisar, então, a senhora volta de novo? Deus quiser. E eles merecem. E a consulta aqui vale muito mais. Aqui, sabe? Os médios muito bons. Não tem nada a queixar. A clínica funciona nos fundos de uma igreja, no bairro São Luís. Alguns leigos aqui da nossa paróquia já procuravam o nosso paroco para colocar a profissão deles a serviço dos mais necessitados. Naquele mesmo momento, eu estava em Belo Horizonte fazendo uma pós-graduação e tive a oportunidade de conhecer alguns carmelitas lá do Carmo Sion, que eles fazem um projeto muito parecido, né? Só que o deles já tem mais de 40 anos. Eles têm um ambulatório lá que funciona muito bem. E aí, eu tive a oportunidade de ir até Belo Horizonte e conhecer todo esse projeto deles, que foi muito inspirador, né? Para que eu viesse, então. E aí, quando eu cheguei, o padre me falou Patrícia, precisamos pensar em algo. E daí, então, surgiu a clínica, que hoje, até hoje, graças a Deus, temos um ano de funcionamento e que tem trazido muitos benefícios, né? Para toda a nossa população de Montes Claros e região. A clínica oferece mais de 30 especialidades médicas. São mais de 400 pacientes atendidos por mês. E cada consulta tem um custo simbólico de R$ 10,00, apenas para a manutenção do local. E esse serviço tem feito muita diferença na vida de quem precisa. Eu tenho problema sério de coluna e eu precisava ver se não tinha algo neurológico que tivesse contribuindo, né? Para o estado que eu estou. E eu pedi um encaminhamento, a médica me deu e eu pus lá para agendar. Tinha 80 pessoas na minha frente. E aqui, eu vim em menos de 15 dias e eu consegui resolver tudo. Aqui, o Flávio conseguiu um tratamento que ele aguardava há dois anos pelo SUS. Aqui tem uns dois meses que eu vim aqui e com menos de 10 dias eu consegui a consulta aqui. E os médicos daqui são os médicos muito bons da clínica aqui, que estão ajudando muito aqui a cidade. E o tratamento deles aqui me ajudou demais e está me ajudando muito ainda. Porque se eu estivesse esperando pelo SUS, eu estava até hoje na fila. O Dênio é ortopedista voluntário desde o início do projeto social. Ele decidiu abrir espaço no consultório particular dele para atender pacientes da clínica. Já era um projeto meu ajudar a quem precisa. Só que eu sozinho não sabia como fazer. Como que eu ia triar um paciente? Como que eu ia abrir as portas do meu consultório para atender qual paciente estaria realmente precisando? Então, essa clínica aqui... Eu já sei que o paciente que vai ao meu consultório, ele já passou aqui pela clínica, ele já foi triado e eu sei que ele realmente necessita de um tratamento. Então, ele já vai preparado para mim. Eu já sei que ele está necessitando e eu faço o atendimento lá no meu consultório mesmo. A Graciele usa o tempo livre que tem para ajudar. Uma vez por semana, ela fica responsável pela farmacinha solidária. É muito gratificante ver que alguns pacientes que não conseguem ser assistidos pelo SUS da maneira integral que eles merecem e devem ser atendidos, que em muitas situações conseguem ser contemplados aqui pelos serviços oferecidos pela clínica. O trabalho da clínica depende 100% do voluntariado. São cerca de 400 voluntários entre profissionais da saúde e o pessoal que cuida dos serviços administrativos aqui do espaço. E graças a essas pessoas que doam parte do tempo a serviço do próximo, a clínica conquistou o título de utilidade pública municipal. Isso quer dizer que a clínica está sendo reconhecida como uma instituição que de fato se preocupa com a situação social, sobretudo da região aqui de Montes Claros. E nós estamos sendo inseridos agora entre aquelas instituições que podem receber verbas e que podem edificar o que é o nosso sonho aqui e de ampliar o nosso trabalho. Os fundadores sonham grande. O objetivo agora é construir uma sede própria para a clínica, com toda a estrutura necessária para ampliar o número de atendimentos. Nós pedimos o auxílio de todos aqueles, sobretudo os empresários, você que tem boas condições e que deseja partilhar os seus dons, procure a nossa paróquia, a nossa comunidade, a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, da Arquidiocese de Montes Claros, com o auxílio também da Ordem Premonstratense, nos procure para fazer a sua colaboração, para participar. E não se esqueça daquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então vamos começar a pagar desde já, com gratuidade, com amor e podendo elevar a dignidade das pessoas que nos procuram. Olha, parabéns aí, isso é um exemplo mesmo, parabéns ao padre, parabéns aos que começaram a organizar, parabéns aos que montaram toda essa estrutura, parabéns aos que são voluntários, parabéns aos que ajudam. Isso aí é de suma inteligência, quem faz esse tipo de coisa, e até o poder público tem que apoiar, porque isso aí desafoga o atendimento, no pronto atendimento, na UPA, nos hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas. A quantidade de médico que sofreu tanto na vida para poder virar médico, e a quantidade de médico, a quantidade de médico que a vida inteira foi filhinho de papai, e aí teve condições para poder ser médico, então vamos aproveitar agora que são médicos, desde que os ralaram, sofreram, lutaram para ser médico, ter um minutinho aí do seu dia para poder fazer o bem. Eu garanto que tem muito médico que atende em dois, três hospitais, tem clínica, tem consultório, ele pode uma vez por semana ir ali, dar uma horinha do seu dia para poder atender 10, 20 pacientes, né? E olha que assim, uma contribuição de 10 reais, devia ser até de graça. Como falou muito bem o padre ali, atenção empresários aí de Montes Claros, procura aí, é Nossa Senhora da Rosa Mística, né? A paróquia. Procura o pessoal aí, sabe para quê? Para ajudar, para auxiliar, para ver o que vocês estão precisando. Ah, mas tem um empresário que é do ramo do café, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou doar para vocês café, todo dia para todo mundo tomar um cafezinho aqui. Tem um empresário lá que ele tem um distribuidor, vende água, opa, mas vocês consomem água aí, não, vocês não vão comprar não, a partir de hoje eu vou dar aqui os galões de água para vocês. Ajudar, atende as pessoas carentes ali, você vê, são 400 voluntários desde a área administrativa, esse é um projeto de amor, gente, é um projeto de solidariedade, o brasileiro é solidário, só que vocês não tem que ficar esperando, o brasileiro para ser solidário, não tem que esperar acontecer mais uma tragédia, ter enchente, para poder juntar todo mundo e mandar galão d'água, roupa, essas coisas, não, ajuda aí quem está ao seu lado, muitas das vezes tem gente que fala assim, ah, porque eu ligo para o número tal que eu ajudo, eu contribuo financeiramente com uma empresa, com um negócio tal, uma campanha tal, mas e o teu vizinho aí que está passando fome na rua da sua casa, você ajuda ele também? Você ajuda alguém aí do seu bairro, que está precisando de remédio? Então, parabéns, isso é um exemplo, palma sonoplasta aí para o pessoal em Montes Claros, que sirva de exemplo para todas as cidades de Minas Gerais, eu falo todo dia de Montes Claros aqui, porque o jornal mais assistido em Montes Claros é o Balanço Geral, que eu sei disso, então eu faço questão de mostrar e pedir que as pessoas ajudem, tá bom? Parabéns a todos aí.